Eu lembro que na época, assim, eu não podia ficar horas e horas na Unhouse, né? Tinha que pagar. É, tinha um limite também, né? Eu entrava na Unhouse, cara, ali com aquele dinheiro contadinho, assim, meu, porra, é uma hora. Ficava olhando no relógio, assim, eu copiava na mão, assim, ó, as coisas do edital. Porque até pra imprimir, pô, não tinha dinheiro, pra impressar era cara, era quase o preço de uma hora. Então eu entrava, pô, levava um telhado de papel, assim, de pão, levava no meu caderno, cara, eu ficava anotando o edital, assim, ó. Cara, o que vai cair na matéria de matemática? Vai cair na... Cara, e ali, um pão enamorando e gostando daquilo, sabe? Vendo aquilo. Cara, só qual que era a minha realidade, cara? Minha realidade é que quando eu li o edital da prova, falei, cara, eu não sei nem do que se trata isso aqui, cara. Eu não sei nem. Tipo assim, já vem aquele barco, né? Quando você tem o seu primeiro momento de consciência de onde você tá. Aí eu falei, é, acho que o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque quando eu tava só sonhando com a parada, pô, em ser oficial, em entrar, pô, tava tudo legal. Sim, sim. Daqui eu, só que não, aí não foi boa parada. Falei, cara, agora é meu objetivo, é minha meta, eu vou passar nessa parada. Aí já começou a ficar desconfortável, porque, pô, já fui ver o edital, aí já fui ver a matéria, já fui ver que eu não sabia nada. Aí já fui ver que a prova já era, tipo, se foi no primeiro semestre, a prova já era no segundo semestre, só em agosto. Enfim, e algumas situações. É, cara, fui fazer a prova, obviamente, eu acho que eu não acertei nem meu nome na prova, mas eu fui.